Olá a todos vós, venho por meio do presente ato apresentar o meu livro chamado O Livro Sem Nome, A Força do Amor que Ultrapassa as Barreiras da Realidade. Recordar sempre que a verdadeira realidade é aquela em que escolhes acreditar. Este livro traz-te um romance, mas não um romance qualquer, e sim um que vai muito além do que se chama Realidade. Através de um misterioso livro sem nome, nossos protagonistas conhecem um ao outro, mesmo em realidades aparentemente apartadas. Ao que inusitado ronda este misterioso livro sem nome, pois que ao final tal livro revela ganho um nome, à medida que se revela sua verdadeira história. É algo curioso, mas ao mesmo tempo fascinante, como tal livro resulta poder unir assim os dois personagens, e como cada qual em suas respectivas viagens o carrega consigo com muito zelo. Assim, convido-os a seguir comigo em esta maravilhosa história de amor. Aqui a capa, ela simboliza que há matéria do caos vista do interior dela, porque ela seria mais escura vista de fora. E aqui é a luz que surge em meio ao caos, basicamente assim. E vocês ireis entender quando vire o livro. Aqui o e-book, no Kindle Preview. A introdução é a mesma que está ali. Agora, capítulo 1, basicamente este capítulo 1 podeis ler um pouco lá na amostra. Então, eu vou começar aqui, capítulo 2. A Jovem Escritora. Carpadia, Dimensão 42, Universo 70, Zona 8. Isso aqui é importante aqui. Ou Dimensão, Universo 90, eles explicam depois. Fernanda está em tentar escrever seu primeiro livro graças ao incentivo de sua mãe, Átila, o tal livro sem título. Ela o conserva como um tesouro, um símbolo de seu sonho de ser escritora, e sempre o olha antes de começar a escrever algo. O livro fica numa estante azul e uma prateleira um pouco alta, mas bem acessível em um lugar de destaque, em relação aos outros livros que ela possui. Fernanda também possui uma mesa de escrita, semelhante à mini estante de Castro, a qual ela chama Posto de Trabalho. Ambas são um pouco semelhantes à mesa de ilustrador. Átila chega e entra no quarto de Fernanda, não antes de ela dizer, podes entrar, claro, e a convida para a biblioteca com ela a conhecer os livros. Esta prontamente aceita, pois há muito que ela queria passar um tempo nessa biblioteca onde sua mãe trabalha. Átila queda maravilhada com o quanto sua filha Fernanda se emociona e se fascina ao ver tantos livros juntos em um só lugar. Então, ela, Átila, diz. Trouxeste teu livro em branco? Fernanda diz. Sim, claro. Como poderia esquecer em um momento tão importante quanto este? Átila diz. Pois é. Depois, Fernanda olha e anda por quase toda a biblioteca e prende seu livro em branco com uma corrente e a sua roupa, para que ela não esqueça ou perca. Assim, continua a andar pela biblioteca durante quatro horas, que é o expediente de trabalho de Átila. Ao retornar à casa, guarda seu livro novamente na estante, de modo que fique bem visível para ela. É imperioso destacar a curiosidade de Fernanda e a sua paixão pelo desconhecido. Levando isso em consideração, Fernanda começa a indagar sobre seu misterioso livro em branco e a razão de eles estarem em tão importante biblioteca. A biblioteca Pastro. Ela se escreve Pastrio, mas se pronuncia Pastro, né? É questão do idioma deles, olha. Aqui. A biblioteca Pastro, olha, tá vendo? Se escreve Pastrio, olha. Mas é Pastro, na verdade. É exclusiva desse Carpádia. E não existe nenhum outro Carpádia paralelo, algo semelhante. Interessante isso também. É interessante notar que, apesar de haver muitas informações sobre universos paralelos na biblioteca Pastro, como eu disse aqui, se pronuncia Pastro, mas se escreve Pastrio, né? O assunto é considerado ficção e especulação. Há já visto que há muitas especulações e ficções sobre o assunto. E mesmo as informações verdadeiras e corretas são inscritas em forma de ficção e especulação, de modo a só serem compreendidos por quem realmente está preparado. Um exemplo é o livro As Aventuras de Bosque de Maze, em que o explorador Carlos Astruccio conta suas viagens para universos paralelos, mas de forma velada por alegorias, onde assume o nome de Bosque de Maze, que viaja por portais em pirâmides, quando na realidade Carlos Astruccio viajava por mundos paralelos, encontrando e ativando portais triangulares de energia espiritual, normalmente invisíveis. A pirâmide seria a alegoria para o triângulo de energia espiritual, pois ela tem uma forma triangular e é ligada à espiritualidade. É interessante notar que esse livro também possui exemplar na biblioteca do Sr. Astruccio. Há já visto aqui, na livraria, eu falei errado. É interessante notar que esse livro também possui exemplar na livraria do Sr. Astruccio. Há já visto que Carlos Astruccio publicou seu livro em vários mundos que visitou. Lembrando que aqui é diferente. O livro sem nome, ele existe só um, mas ele pode, ele, a Castro tem ele e Fernanda tem ele. Já esses aqui são exemplares diferentes, basicamente isso é explicado depois. Agora voltando a Fernanda, ela decidiu ser escritor justamente por sua paixão por livros e histórias de ficção de mundos paralelos, muitos das quais verdadeiras. A sua favorita é a história de Bosket, as aventuras de Bosket Mage, parte 2. Curiosamente, o mesmo livro que chamou a atenção de Castro Fernandes. Por que que eu coloco aqui em Castro Fernandes? Porque depois vai descobrir que Fernanda se chama Fernanda Fernandes, aí tem outro Castro e outra Fernanda depois, né? Assim ela tem muito conhecimento sobre o assunto. Então, após começar a escrever um poema, ela vai deitar, e ao dormir ela sonha, ou ao menos ela pensa ser um sonho, que ela levanta... Levanta, pega seu livro em branco, o abre na sua mesa de escrita e uma porta luminosa se abre. Ela atravessa e de repente se vê em uma biblioteca semelhante à Biblioteca Castro, mas muito melhor e maior. Ao olhar para si, ela vê que está vestida com a mesma roupa que visitou a biblioteca de sua mãe, e então prende seu livro em branco, com uma corrente, a sua roupa, para que ela não esqueça ou perca. Ela o levou pela porta luminosa. Ao andar pela biblioteca, ela anota um certo portal em forma de triângulo no chão, constituindo de energia espiritual, que ela pode ver graças a portar o livro... Consigo Livro, seu livro. Ela pode ver graças a portar Consigo do seu livro. Parece que eu estou lendo muito rápido. Hoje você acaba... No livro aparece escrito, ela não nota isso nesse momento, em uma página ao final. Carpare, dimensão 41, universo 74, zona 6. E ao pisar no triângulo, ela o ativa e aparece de frente a Castro Fernandes em seu universo. Ou seja, o universo do Castro Fernandes é este daqui. Carpare é o planeta, dimensão 41, universo 74 e zona 6. E depois eles explicam como é. Eu li esse capítulo todo porque esse capítulo é pequeno, basicamente. Aqui seria o capítulo 3, Fernando e Castro, um encontro misterioso do destino. Castro, ao ver a garota, pergunta. Quem és tu? Acaso está um sonho? Fernanda responde. Sou Fernanda, filha de Átila, da biblioteca Pasto, planeta Carpagia. Bem, sim, acho que é um sonho. Não tenho certeza. Parece tão real. E tu? Quem és? Castro responde. Sou Castro Fernandes, planeta Carpagia. Muito gosto em conhecer-te, Fernanda. Fernanda logo nota a mini-estante de Castro. Eu tenho uma mesa de escrita semelhante a esta, mas eu chamo posto de trabalho. Ou seja, aqui foi a Fernanda que falou, dá pra perceber, né? Castro responde. Uau, eu pensava que era uma mini-estante. Ou seja, Castro aqui não tinha muita noção do que eram as coisas. Fernanda logo nota que o quarto de Castro é semelhante ao seu, mas sem todos aqueles livros, o que indica que Castro é bem mais pobre que ela. Então, Fernanda diz, eu tenho muitos livros em meu quarto. Tu queres vê-los? Castro sorri e diz, sim, claro. Mas como posso fazer isso? Fernanda diz, estamos em um sonho. Não? Podemos fazer o que quisermos. Então, Castro e Fernanda conversam um pouco no quarto de Castro para conhecerem-se melhor. E depois os dois seguem pela porta luminosa e esta se fecha. Castro não nota, mas quando Fernanda estava em seu quarto, seu livro sem nome desapareceu da minha estante, reaparecendo novamente quando entrar pela porta luminosa. Como é o mesmo livro, não pode existir dois simultaneamente no mesmo universo. Logo, Castro e Fernanda reaparecem na biblioteca espiritual. É chamada Biblioteca Universal, em realidade, pois contém informação e conexos diferentes universos. Fernanda logo nota que saíram do tal triângulo, que ela logo associa com a pirâmide das aventuras de Bosque de Meis. Ao falarem isso a Castro, ele se diz, Tu tens mesmo esse livro? É tão caro? Fernanda diz, sim, eu tenho. É a minha saga favorita. E não é tão caro assim, só cinco rúbios. Castro diz, só cinco rúbios? Pode ser só cinco rúbios ou só cinco rúbios? Eu acredito que é só cinco rúbios. E não é tão caro assim, só cinco rúbios. Castro diz, só cinco rúbios? Não seriam 45 rúbios a versão usada? Fernanda logo nota. Devem ser universos paralelos, então era verdade o livro, então era verdade o livro, só que eu usava a pirâmide para simbolizar o triângulo de energia espiritual. Assim, Castro segue Fernanda pelo caminho de onde ela veio até que encontram outro triângulo espiritual. No livro aparece escrito, Carpárea, dimensão 42, universo 70, zona 8. De novo, sem que eles percebam, pois o livro continua preso com a corrente e a roupa de Fernanda. Eu vou dar uma pulada aqui. Aqui é a Átila perguntando assim, Muito bem, Castro. Como conhecer de Fernanda? Castro diz, Ela apareceu do nada em meu quarto e me trouxe através de uma porta luminosa, uma biblioteca muito maior que esta, e quando passamos em um triângulo de energia espiritual, aparecemos no quarto de Fernanda. Olha, o Castro é bem honesto com esse assunto. Fernanda diz, É verdade, Castro é de outro universo. Um em que o governo seguiu o que a população queria, o dinheiro desvalorizou. Essa aqui é a decisão do governo, eu vou deixar para vós lerem lá. É até a ver com um meteoro, um meteorito que caiu. Alguns chamam meteoro, outro meteorito, mas eles chamam meteorito, creio. Mira, um rúbio nosso vale nove rúbios deles. Um rúbio, um rúbio. Pode ser também. Átila diz, Entendo, mas sabes, Fernanda, não há nada no nosso universo semelhante a esta biblioteca Castro. Castro diz, E nem no meu. Fernanda diz, E então a biblioteca que vimos, Lembrando que aqui ele está falando no universo todo, não é só no planeta deles, que não tem. Átila diz, Vamos aqui. A imagem não está muito legal. Aqui pronto. Creio que deve ser a tal biblioteca universal, mencionada no livro, muito mais que uma biblioteca. Conhece a história da biblioteca universal que conecta os diferentes universos. Bom, eu vou passar aqui para o que é do papel, fica mais fácil de ver aqui. Ou talvez não. Sincere. Aqui. Creio que deve ser a tal biblioteca universal, mencionada no livro chamado, muito mais que uma biblioteca. Conhece a história da biblioteca universal que conecta os diferentes universos. Fernanda diz, Mas esse não é um livro de ficção? O teu favorito, pois lembra a biblioteca Castro? Não, vou falar de novo, fica melhor. Fernanda diz, Mas esse não é um livro de ficção? O teu favorito, pois lembra a biblioteca Castro. Átila diz, Sim, esse mesmo. Mas é tão antigo e empoeirado que pouca gente lê. Está ali no acervo raro da biblioteca. Fernanda diz, Pois é, eu nunca cheguei a ler. Átila diz, Podeis ir lá ao acervo raro lê-lo, afinal são quatro horas que passo aqui, e hoje tem uma reunião, assim vamos ficar seis horas aqui. E se isto for um sonho, ao menos vós vão aproveitar isso com leitura e conhecimento. É interessante o povo lá, né? Segundo o livro, dimensão é onde o universo se encontra dentro do todo e do espaço-tempo. Ou seja, já o número do universo indica onde ele se situa dentro da dimensão e a zona indica onde o planeta se situa dentro do universo. Ou seja, a dimensão 41 significa onde esse carapá se situa dentro do todo e o universo 74 é onde ele se situa dentro da dimensão 41 e a zona 6 é o local do universo 74 que ele se situa. Ou seja, basicamente é a mesma coisa que o carapá se situa na dimensão 42, na parte do espaço-tempo do todo e o universo 70 dentro da dimensão 42 e a zona 8 dentro do universo 70. Simples, né? Basicamente. Vamos dar uma pulada aqui. Agora vai aparecer a outra Fernanda aqui. Assim ele conta seu sonho para tal Fernanda que diz Muito legal, hein? E essa Fernanda? Parece comigo? Castro diz Exatamente igual. A tua mãe também é a Átila? Fernanda diz Não. Eu sou a neta do Sr. Astricio. Recordas? Castro diz Sim, recordo. Fernanda diz A quem tu preferes? A mim que estou a teu lado ou a Fernanda com quem te diverte no teu sonho? Castro diz Como assim me devia? Fernanda diz Acaso não te parece divertido e mágico viver essa fantasia de universos paralelos, bibliotecas gigantes e legais, destino e que teu amor atravessa dimensões para estar contigo? Castro diz Sim, é divertido e tudo graças ao livro sem nome que teu avô me deu. O Sr. Astricio diz Livro sem nome? A Carte refere-se a este aqui? Eu ia dar-te pois não tinha dinheiro mas aí a minha neta chegou e te comprou os livros que querias aí não te dei. Castro diz Então foi tudo um sonho? Fernanda diz Real ou sonho? Tanto faz Recorda sempre que a verdadeira realidade é aquela em que escolhas acreditar. Castro então recorda que é essa mesma frase que Átila falou em sonho. Então Castro, como da Fernanda para seu quarto se diverte muito com ela planejando até seu casamento pois se assemelha muita garota e seus sonhos encontrá-la no mundo real ou seja ele encontra a menina dos seus sonhos no mundo real basicamente só que ela não é a mesma. E aqui é interessante o que é que ele se diverte no quarto ficam conversando basicamente lendo como a outra Fernanda fez no sonho que é desnecessário explicar. O tempo passa e eles estão sempre juntos namoram o noivo mas sempre vez por outra a tal Fernanda pergunta a mesma coisa sou eu quem realmente amas ou é a outra Fernanda aquela do teu sonho? Com o tempo Castro começa a dizer ainda te recordas disso? éramos muito novos quando te contei este sonho sabes que eu amati pois és real a outra Fernanda é só um belo sonho de infância Fernanda sempre responde a verdadeira realidade é aquela em que escolhas acreditar aí aqui de repente ela conta a verdade aqui para o outro o livro sem não a flor do amor que ultrapassa as barreiras da realidade essa é a história de amor entre Castro e Fernanda não uma história de amor qualquer mas um amor que ultrapassa as barreiras da realidade ela então lê a história do sonho de Castro todo o que sucedeu todo o que não é todo o que sucedeu não volta aqui ela lê a história do sonho de Castro todo ou seja ela lê o sonho todo de Castro o suporte do sonho que não era sonho e o que sucedeu até o momento que estão a ler Castro diz que legal é a nossa história tem algo mais ou vai só até aqui Fernanda diz bem a nossa parte vai só até aqui pois tu deve decidir o resto todavia é um diálogo entre a outra Fernanda e sua mãe Átila após atravessarem a porta luminosa que incrivelmente está colocada aqui depois de este momento como se o tempo não houvesse passado para elas lá Castro diz podes lê-lo Fernanda Fernanda diz sim claro mas recorda que é a outra Fernanda que fala com Átila não eu Castro diz sim claro Fernanda diz a Átila por que não voltamos ainda Átila diz quero saber porque ainda estamos na biblioteca universal Fernanda diz sim pois tu só ficas lendo lendo acaso não queres voltar não tens trabalho na biblioteca Castro Átila diz querer eu quero ademais o tempo não passa lá enquanto estamos aqui Fernanda diz como o tempo não passa e por que não voltamos Átila diz é que congelaste o tempo para nós ou melhor para ti quando deixamos Castro lá é quando eles deixam Castro de volta depois de passar o universo da Fernanda Fernanda diz hã Átila continua eu não volto porque não te quero deixar aqui só é muito perigoso para ti Fernanda diz como assim Átila diz cruzaste a linha filha ao amar alguém assim tu não pode voltar ao nosso universo enquanto eu estiver aqui contigo não enquanto eu estiver aqui estou contigo pois sou tua mãe mas a partir do momento que eu cruze a porta de volta tu não serás mais que um sonho para mim Fernanda diz como assim como soubesse tudo isso Átila diz opa volta aqui certo eu li tudo isto aqui acaso pense que estou apenas lendo livros à toas ou que são aleatórios mira neste livro tem um resumo de tudo pena que só encontrei agora há pouco aí vou deixar para vós lerem no livro basicamente a situação que está ali aí volta aqui a outra Fernanda aqui né diz a Nacárto Fernanda diz a cara essa frase é sempre dita recorda sempre Fernanda que a verdadeira realidade é aquela em que escolhe acreditar depois que eu coloquei destacada recorda sempre que a verdadeira realidade é aquela em que escolhe acreditar Fernanda diz a Castro e então Castro ainda tem alguma dúvida Castro diz eu tenho Fernanda diz qual Castro diz verei que para sempre se escolher a outra Fernanda Fernanda diz sim claro mas é bem diferente do que acontecerá ela se me escolheres basicamente aqui vou deixar a surpresa para vós aqui olha que bom que escolheste a mim estamos destinados a estar juntos vou deixar a dúvida para vós qual que ele escolheu aliás não tem muita dúvida pelo contexto já dá para saber qual que ele escolheu isso aqui é muito importante quando eles estão lá na matéria do caos seja qual for o nosso destino o que importa é que estamos juntos assim após se parar os receios dúvidas a matéria do caos começa a formar algo que podem ver como um belo jardim com grama ele chega mais perto vai se formando cada vez mais até que cresça até a parte da matéria do caos em que estão e se vêm juntos vou dar uma pulada aqui Castro Fernandes e Fernanda Fernandes recordam sempre que a verdadeira realidade é aquela em que escolhem acreditar lembrando que aqui olha aqui parece ser o final o capítulo 3 olha está vendo que eles retornam para o planeta origem mas tem o efeito aqui o capítulo 4 é interessante o real alcance de uma bela história de amor planeta carpalha dimensão 41 verso 74 zona 6 Castro Antunes está a ler um livro quando sua esposa Fernanda Andrade chega e diz que estás a ler amor? Arthur Antunes diz o livro sem nome Fernando Andrade diz ah aquele que fala da Fernanda Fernandes e do Castro Fernandes Castro Antunes diz esse mesmo recorda o dia em que moco compraste quando éramos mais novos na livraria do teu avô senhor Astricio aqui moco compraste é a contração é o me com o o você equivale a melo compraste ou seja que compraste o livro é mais fácil escrever assim que moco compraste do que do que melo compraste ah interessante tal livro também se encontra na biblioteca pasta completa carpa dimensão 42 universo 70 zona 8 onde uma pequena menina o pega emprestado para ler pois gostou muito da leitura na biblioteca é uma menina de apenas 5 anos que notou o livro pois seu nome também é Átila e a sonha um dia ser bibliotecária assim ela se impressiona muito com Átila guardiã da biblioteca universal uma biblioteca ainda melhor que a biblioteca pasto lembrando aqui que Átila guardiã da biblioteca universal em outra passagem está escrito Átila se torna a guia da biblioteca universal lembrando que guia e guardiã são a mesma guardiã porque ela protege e guia porque ela também guia as pessoas porque é focado em guia porque ela vai levar o Castro Fernandes até o local né e assim tal livro impressiona e conquista o coração entre as várias realidades alguns creem ser mera fantasia e ficção outros creem ser real mas todos concordam uma bela história de amor que ultrapassa as barreiras da realidade fim entre interrogação porque tem um diálogo depois desse fim para ser o fim verdadeiro e o que é interessante aqui é porque como eu disse aquelas aventuras de Boston que é aquele livro de ficção que eles tinham lá era real só que simbólico do mesmo jeito muitas coisas que eram reais nesse planeta que era padre eram colocadas como ficção lá isso leva aos questionamentos se as ficções são realmente reais ou não ah este aqui é o belo poema composto por ele quão belo amor tu és que ultrapassa os limites da realidade para chegar à verdadeira felicidade quando se ama de verdade quão belo amor tu és que ultrapassa os limites da realidade para chegar à verdadeira felicidade quando se ama de verdade lembrando que amor eles estão falando do amor verdadeiro por isso que está assim amor desse jeito aí o verdadeiro fim né e aqui sobre o livro ufa que história hein o amor de Castro e Fernanda Fernandes é sensacional como destinos une o misterioso livro sem nome a biblioteca universal planeta origem a matéria do caos tudo isso traz a tona algo de místico na forma como destino une as pessoas mas também demonstra o valor das escolhas de cada qual é como eu disse em outro livro meu acho que foi o destino de Javi e Rara que o destino e o livre-arbítrio não são forças opostas mas trabalham juntos lá eu chamo de Sandra e Clara né Sandra seria o livre-arbítrio e a Clara seria o destino eles não são forças antagônicas eles trabalham juntos ou seja esse contexto é aplicado aqui como destino une as pessoas mas também demonstra o valor das escolhas de cada qual ou seja é verdadeira a história deste livro ou é mais uma de minhas fantasias agora eu estou falando deste livro que eu escrevi eu não estou falando do livro que eles carregam que foi se reescrito pois bem vou respondermos com uma das mais belas frases do livro como eu disse já repetindo aqui de novo recordar sempre que a verdadeira realidade é aquela em que escolhe acreditar as ficções de fantasia podem ser consideradas reais ou inventadas a depender de quem as lê todavia uma coisa é certa é que são fruto da criatividade e inspiração do autor ou seja o que eu quis dizer aqui é que as histórias são fruto da criatividade e inspiração do autor agora não se sabe se essa criatividade e inspiração elas recebem histórias de alguma outra realidade e transcrevem ou se elas realmente criam do nada a história ou a história cria do nada ou ela recebe de outra dimensão ou simplesmente o autor a hipótese mais provável com todo o arcabouço de conhecimento com todas as histórias que ele leu e com tudo o que ele já tem ou o cérebro a mente começa a formar a história na mente que é visualizada e escrita tal pode ser várias coisas é interessante que lá eles também tem essa discussão da história ficção ou não sobre o autor aqui sobre o autor é o mesmo adotou o livro William Nantes Freitas escritório independente no nosso KDP conta com vários livros publicados em diversas áreas com enfoque na espiritualidade seu livro de espiritualidade e teosofia lembrando que isso aqui é a minha teosofia não tem nada a ver com a teosofia por aí que é a sabedoria de Deus basicamente é a minha própria não tem nada a teosofia por ali é outras coisas diferentes eu gosto de usar as palavras com significado o próprio meu levam os leitores a refletir sobre o mundo em que vivemos seus livros fantasia e poesia também levam os leitores a refletir sobre o mundo em que vivemos desta vez a partir dos personagens e mundos de suas ficções suas coletâneas de orações compostas pelo próprio autor conduzem a reflexão e mostram como é importante fazer orações com empenho meditando suas palavras e cada um de nós possui a capacidade para criar as mais belas orações também mantém um blog conexão com o livro interior onde vocês podem ver este vídeo e vários outros excertos do livro links e outros vídeos interessantes ah e o canal do youtube youtube.com barroelhaw39 instagram williamfreitz 4452 é o vcontate vk.com barroelhaw39 também mantém um blog conexão com o interior que assim como os livros levam as pessoas a refletir e abandonar o preconceito religioso para entender que o divino independe de religião e refletir no modo como uma pessoa vive e trata os demais eu gosto muito dessa frase quase como a chave o divino independe de religião e refletir no modo como uma pessoa vive e trata os demais basicamente aqui os excertos ah o vídeo conhece o escritório de Menezes Freitas e como escrevo são vídeos antigos mas são interessantes e aqui nerdivineconnect.blogspot.com aqui é o paperback proof do livro de papel e basicamente assim ah o índice do livro de papel basicamente e a capa do livro aqui o livro sem nome a força do amor que ultrapassa barreiras da realidade já expliquei um pouco sobre a capa e eu creio que falta mostrar aqui a capa do ebook ah este livro está concorrendo lá no Amazon Storyteller Brasil 2024 que é conhecido como prêmio Kingdom de Literatura e para quem não sabe eu estou concorrendo também no prêmio literário da Amazon Espanha 2024 também que é o Amazon Storyteller de lá da Espanha com La Flor de la Rosa o amor verdadeiro que nasce de la amistad que eu pretendo fazer um vídeo do ebook eu não tenho certeza quando eu irei adquirir o livro paperback para fazer o vídeo então já estou fazendo os vídeos do ebook para que você não perca esse conteúdo ah o blog já está ali innerdivineconnection.blogspot.com aqui vou ver se dá para pronto agora deu innerdivineconnection.blogspot.com ah eu tenho outros livros também é The Sky's Reva o destino de Javi Haira ah para quem não sabe do prêmio Kindle de Literatura eu participo desde 2021 em 2021 foi com Para Além do Universo é um romance também aí em 2022 agora que eu lembrei eu também participei do prêmio Geek com Laika o planeta tecnologia e em busca da princesa de cristal foi em 2022 em 2023 foi A Força do Valor todos os romances de fantasia e no da Espanha primeiro eu participei com fantasia na história de via rastral que também tem em outras línguas atualmente e com É O Universo em Contos que foi no no 2022 que são contos com as lições e o 2023 foi com É O Destino de Javi e Haira aqueles que eles contam histórias o Javi conta histórias e a Haira é bem inteligente e agora em 2024 La Flora de la Rosa Amor Verdadeiro que Nasce Della Amistad e em 2021 eu participei também com a coleção de Prielles Pritzant ou Le Prunso Francophone que atualmente não permite mais do Brasil e Lettera da Moreveiro no da Itália prêmio literário então também não permite mais prazer mas muitas graças por haver assistido esse vídeo e bye